Então vamos para a primeira opção. E aí Israel derrubou, Hamas venceu. Israel é obrigado, ou se vê numa situação sem saída, que tem que ocupar e governar Gaza. O que seria isso? Israel se torna autoridade dentro desse território, com os palestinos. Vai ter que cuidar, talvez, de serviços básicos, vai ter que policiar. Só que imagina que depois de uma guerra dessa, vai estar lidando com os palestinos reconhecendo, enxergando Israel mais do que nunca como inimigos. Não seria uma tarefa fácil. Os confrontos vão ser constantes contra a população e contra os soldados israelenses. Fora o custo da legitimidade de Israel, o custo político, os choques diários para gerenciar uma operação dessa.